Hoje pela manhã, por volta das 9 horas, foi realizada uma operação da Polícia Militar que localizou um desmanche de carros irregular aqui na Avenida São Bernardo, no bairro Santa Cristina, em Santo André. Eu estou aqui com o Capitão Moraes, que vai nos dar mais informações sobre o acontecido. Capitão, como que foi descoberto? Foi através de denúncias? Na verdade foi feito um trabalho de inteligência policial em que as questões de furto de veículos foram investigadas, foram apuradas para se tentar identificar pontos em que pudesse estar sendo conduzido esses veículos que eram furtados na região de Santo André e São Bernardo do Campo. E através do nosso trabalho de inteligência foram apontados alguns desmanches. E um deles, que era esse daqui, que funcionava de maneira irregular, foi abordado hoje por volta de 9 horas da manhã em onde foi constatado a existência de um veículo furtado já ontem à noite, além de várias outras peças de veículos que não têm procedência e que provavelmente possam ser de veículos também produtos de furto ou roubo na região. Certo. E essa operação da Polícia, ela tem parceria com algum outro órgão? Sim, essa operação é uma operação conjunta com órgãos municipais e estaduais de fiscalização administrativa. Então, principalmente o Departamento de Controle Urbano da Prefeitura de Santo André e a Delegacia Regional Tributária, que cada qual, ao sua função, fez a sua apuração, fez a sua fiscalização e foram elaboradas quatro autuações administrativas e iniciado o processo de lacração desse estabelecimento. Certo, capitão. Muito obrigada pelas informações. Nós que agradecemos. A Polícia Militar pode confiar e está sempre à disposição da população. Muito obrigada. Os proprietários e funcionários do estabelecimento foram encaminhados para o 6º DP de Santo André. TV Mais News. Oferecimento Clique Mac. Tudo o que seu carro ou moto precisa, em um clique.